A vida do cristão precisa ser embalada por isso, andando pelas coisas, no meio das coisas que passam, ter o desejo e abraçar aquelas que não passam. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo, então o que nós somos, padre? Somos ETs? Não, nós somos filhos de Deus, estamos no mundo, e estando nesse mundo, nós estamos indo em direção a algum lugar, que quando eu paro perguntando porquê, olha o resumo do dia, eu empaco diante do meu problema. Mas quando eu tenho a coragem de perguntar para quê, eu sou impulsionado em direção desse lugar, em direção de uma meta que vale a pena enfrentar, todos os desafios dessa vida. Porque eu tenho um lugar para chegar, eu tenho um lugar para ir, mas tem um caminho, e que caminho é esse? Esse caminho é Jesus, o Pai nos deu Jesus para nos ensinar como é que um marinheiro só vive aqui, andando no meio das coisas, lembrando que é do Salvador, olha como é que o Evangelho continua, se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence, mas o mundo não gosta de mim nem de você, porquê que o mundo não gosta de mim nem de você? Você tem uma explicação, mas porquê não sois do mundo? Porquê eu vos escolhi? Aqui está a explicação, porquê que nós não somos desse mundo? Porque antes que o mundo comprasse, a minha vida e a sua vida, antes que o mundo nos subornasse, para esquecer o Pai do Céu, e o lugar para onde nós temos que voltar, porque o tempo todo o mundo está querendo nos comprar, o tempo todo o mundo está querendo prostituir a dignidade e a altivez da nossa esperança, está lembrado de hoje de manhã? O mundo nos odeia, porque antes do mundo chegar e nos comprar, nós fomos salvos e comprados pelo sangue derramado naquela cruz, Deus chegou antes do mundo, e nos escolheu, por isso o mundo tem raiva, por isso o tempo todo nós passamos por dificuldades nesse mundo, olha como é que a palavra fala, mas porquê não sois do mundo? Porque eu vos escolhi, e apartei do mundo, por isso o mundo vos odeia, olha essa palavra, eu vos apartei do mundo, hoje em dia vai ser um pouco mais difícil as mulheres lembrarem, mas as de antigamente, quem é que teve parto normal? Olha, tem até um tanto, um número bom de mulher corajosa aqui, dói o parto normal? Dói? Eu acredito, não quero tirar a prova de jeito nenhum, você fala e eu acredito nisso, eu acredito, e o que é o processo do parto? O processo do parto, é justamente trazer um filho novo, uma criatura nova a esse mundo, mas tem dores? Tem dores, mas toda mãe, esquece a intensidade das dores, quando pode pegar o filho novo no colo, verdade ou não é? Ainda que aquele filho tenha sido muito cabiçudo, e deu problema para passá-la na hora, a mamãe pega e olha, ei cabiçudinho de mamãe, a biloca dos olhos dela ficou desse tamanho, na hora de botar para fora, doeu, doeu, mas essa mãe esquece a dor, pela alegria de ter um filho novo, ainda que tenha a cabeça grande, mas está aqui no colo, é meu, sabe porquê que nós estamos, correndo das dores? Sabe porquê que nós somos uma geração, que prefere dar o cano, que prefere fugir, tranquilizar, criar um obstáculo, porque a gente esqueceu da alegria de ter um filho novo nos braços, nós estamos esquecendo que as dores que nós estamos enfrentando, são as dores de um parto, de um homem novo que está nascendo em mim, de uma mulher nova que está nascendo em você, e agora eu passo desse parto natural, para esse parto espiritual minha gente, conversão, o nascimento de um homem novo, de uma mulher nova, nunca vai ser sem as dores de um parto, sem esse apartado mundo, e aí parece violência, não é? que a criança nasça, que a natureza providenciou aquele cordão umbilical, aquela ligação com a mãe, e no momento do parto precisa cortar, e parece que é uma violência, e se a gente tiver medo de cortar aquele, não, não, não corta não, deixa ele grudado aqui em mim, você já viu alguma mãe falando assim? Ah não, deixa ele aqui assim, como se fosse um apêndice grudado aqui do meu lado, não é verdade que a gente nasceu, corta o cordão umbilical, porque agora é uma nova criatura, e quando for batizada é um novo filho de Deus, a gente não tem dó de cortar o cordão umbilical, dos filhos que nascem da gente, mas a gente fica morrendo de dó, de cortar o cordão umbilical, que está nos prendendo ao mundo, ah não, eu até aceito esse negócio de Jesus, mas meu pé vai continuar aqui nesse barzinho da esquina, aí eu ponho um pé aqui no barco de Jesus, mas continua aqui no mundo do erro, vai chegar uma hora que esses barcos vão, para caminhos diferentes, e o que vai acontecer com a pessoa que está com um pé num barco, e um pé no outro? Cai, não dá, para ser de Deus, e estar ligado, dependente, se alimentando, e sendo sustentado por esse mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos dele, nós estamos aqui, mas não somos dele, isso aqui faz a diferença, e essa realidade ficou concreta em Jesus Cristo, aquele filho que o pai de ontem da missa enviou, e que hoje tem nome, o nome dele é Jesus, um Jesus que anunciou o amor, sem excluir a verdade, porque hoje tem muita gente querendo amar, mas excluindo a verdade, ah não, não conta para ele não, ah, fala diferente, dá uma maquiada, uma enfeitada no negócio, mas não precisa falar a verdade, amor, que exclui a verdade, não é amor, amor precisa ter a coragem, de enfrentar a verdade, é bem verdade, que muita gente prefere amar, sem falar a verdade, porque não sabe dizer a verdade, tem gente que acha, que para dizer a verdade, tem que ser um cavalo, como se a verdade fosse um coice, que eu tenho que dar em todo mundo, que eu sou verdadeiro, comigo é assim, eu não fui com a sua cara, eu já falo logo, não gostei de você, esses dias estavam contando uma história, que eu vou contar a história, mas não vou contar o nome da pessoa, não, não vou, igual o remédio, não vou falar, mas também essa história eu vou contar, mas não vou contar o nome, o senhorzinho, que eu não posso falar o nome, estava lá cuidando das coisas dele, bruto que só a portão de cemitério, o povo fala né, bruto que só, aí chegou o amigo dele, falou assim, fulano de tal, eu não gosto muito de homem de bigode não, eu não confio muito em homem de bigode, eu não, não gosto muito de homem de bigode não, aí o caboclo virou e falou assim, é fulano, pois eu não gosto de homem, é de jeito nenhum, eu não gosto de homem, é de jeito nenhum, para falar a verdade, eu não preciso ser estúpido, e tem muita gente falando que está amando, escondendo a verdade, e isso não é amor, isso é um caminho de morte, amor sem verdade, vai tender para a doença, por isso que tem gente matando em nome do amor, aí a ex-esposa, a ex-namorada, amor que exclui a verdade, tende a doença, ao desequilíbrio, religião que esconde a verdade, tende ao fanatismo, devoção, que esquece a verdade, tende ao fanatismo, estou falando para nós de dentro, e para nós de fora, amor e verdade, e olha agora, a competência de Jesus, que está dizendo para aqueles discípulos, que eles não são do mundo, porque ele escolheu aqueles discípulos, ele vai amar agora, dizendo a verdade, e talvez muitos de nós, não íamos gostar de ouvir isso de Jesus, estou lá seguindo Jesus, caminhando com Jesus, e olha o que ele fala, se me perseguiram a mim, também me perseguirão, se perseguiram Jesus, também vão, vai ser perseguido quem? Tem gente fazendo assim, Deus me livre, me proteja, Deus me livre, me proteja, o páreo está jogando uma praga na gente, dentro da missa, ainda tem aqueles cristãos de meia tigela, onde tem uma madeira, isola, bate para isolar, gente, é Jesus amando os discípulos, dizendo para eles, eu vos escolhi, e porque eu vos escolhi, o mundo que está contra vocês, e o mundo me perseguiu, e porque o mundo me perseguiu, vão perseguir vocês, Jesus não mentiu, Jesus não deu um comprimidinho, daquele que eu falei de manhã, e falou assim, tranquiliza aqui filho, vem atrás de mim, que vai ser uma maravilha, só vai ter coisa boa, só vai ter prazer e alegria, não, Jesus amou dizendo a verdade, porque ninguém vai poder falar para ele, você me enganou, olha aqui, se me perseguiram, também perseguirão, a voz, amor que exclui a verdade, tende a doença, por isso que o amor que Jesus dá aos discípulos, é um amor saudável, a palavra continua ainda, tudo isso, eles, do mundo, farão, contra vós, por causa do meu nome, é Jesus alertando o povo dele, os discípulos dele, se preparem, porque existem dificuldades no meu caminho, vocês não estão comprando uma caixinha de remédio, que como eu falei lá naquela bula daquele remédio, que vai bloquear a ansiedade, que vai bloquear as tensões, tensão e ansiedade bloqueado, não é sinônimo de problema resolvido, ansiedade bloqueada vai explodir lá na frente, ah, mas é por amor, dá um comprimidinho para ela, ela está tão agitada, dá dois logo, tudo aquilo que na nossa vida é bloqueado, explode lá na frente, a natureza humana não perdoa não, tudo aquilo que está empacado, se não é resolvido, lá na frente pipoca, contra si mesmo, contra os outros, ou contra Deus, por isso nós precisamos resolver as coisas na verdade, no amor, um amor que não exclua a verdade, mas uma verdade que também não exclua a ternura do amor, eu não preciso falar a verdade como um cavalo estúpido, eu posso dizer a verdade com caridade, inclusive o catecismo da igreja católica vai dizer que a verdade dita, sem caridade, já é pecado e violência, aprender a dizer e preparar um povo dizendo, vai ter dificuldade, mas eu estou te impulsionando, isso amadurece os cristãos, para eles não irem embora da igreja quando os problemas chegam, porque os discípulos estavam com Jesus sendo preparados, para serem fortes na tribulação, e olha o que Jesus diz, tudo isso eles vos farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem, aquele que me enviou, quem foi que enviou Jesus? Jesus o Pai, e como é que o mundo pode conhecer o Pai? Conhecendo Jesus, é necessário que eu e você tenhamos a coragem de conhecer Jesus, ah padre, mas eu conheço, eu já li a Bíblia, eu já ouvi falar de Jesus, ouvir falar é uma coisa, conhecer aqui no sentido bíblico é experimentar,